Aqui está a nossa salada de beldroega, fiz aqui um molhinho e coloquei aqui por cima, olha o tamanho da folha da beldroega. Gente, eu coloquei só um pouquinho, alface, beldroega e o nosso tomatinho, tudo da nossa hortinha. A beldroega você não deve exagerar para você se alimentar, porque ela é uma panque, tem muitos nutrientes, mas ela contém também o ácido oxálico, que em grande quantidade ele pode fazer mal para pessoas que tem problemas renais e pedras nos rins, tá bom? Então não exagere, coloque aí sempre um pouquinho para você utilizar na sua salada. Beldroega! Essa plantinha que nós consideramos um mato, ela é uma panque, planta alimentícia não convencional, riquíssima em nutrientes e em benefícios para a nossa saúde. Vou fazer beldroega ao molho sugo macarronada, um espaguetezinho aí com a beldroega. Vem aqui comigo! Aqui está o meu molho sugo, olha só, com carne moída, massa de tomate, coloquei os tomates mesmo, coloquei orégano fresco, manjericão fresco e estou aqui, tá? Apurando isso aqui, tá? Apurando. Agora eu vou lá colher a minha beldroega. Na nossa beldroega linda e maravilhosa, nós vamos colher alguns ramos dela aqui, olha. Acho que isso aqui, olha, suficiente, tá? É que a gente não usa tanta beldroega assim de uma vez só. Toda vez que você for utilizar, você vai usar assim, olha, pequenas quantidades aí para fazer uma receita, tá bom? Para fazer uma saladinha, né? Só as folhinhas aí é o suficiente aqui, tá? E você já vai poder degustar e ter aí, né, os benefícios, os oito super benefícios da beldroega. Você já viu o vídeo dos benefícios da beldroega? Ainda não? Tá aqui, vou deixar aqui no iCard, tá? Veja aí os super oito benefícios da beldroega para a sua saúde. Nunca mais arranque e joga fora esse mato. Não, não é mato, é uma punk. Planta alimentícia não convencional. Tcharam! Prontinho, já separei as pétalas, vou jogar aqui dentro, né? E também continuar apurando mais um pouquinho, tá? Por que eu não cozinhei tudo junto? Porque ela tem ômega 3, vitaminas, né? E vitaminas você sabe que elas são termoláveis, né? Isso significa que com o calor elas podem se desnaturar e a gente não obter todos os benefícios dessa vitamina, tá bom? Aí, ao final, a gente coloca aí folhinhas de manjericão fresco. Após ter desligado o fogo, porque daí fica o sabor aí do manjericão e também fica o verdinho do manjericão, né? E o verdinho da beldroega também, tá? Finalizo aqui com um queijinho. Né? E tcharam! Uma beldroega aqui em cima! Uau, 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 uau! Delícia! Vamos experimentar? Pode passar? Eu já sinto os oito benefícios passando aí pelo meu corpo Um grande abraço para vocês Não deixem de fazer essa receitinha E tcharam, assiste esse outro vídeo aqui também Que está top, top, top 10